No nosso tópico 3 de análise estrutural 1, iremos avançar ainda mais e vamos falar então de pórticos rígidos e rotulados. Iremos trabalhar especificamente e aprofundar aquelas estruturas rotuladas, ou seja, estruturas que têm rotulações para ligação entre barras. Vamos abordar também em vigas do tipo Geber, que são vigas rotuladas também. Novamente, eu disponibilizo para vocês o nosso tópico 3 do Moodle e peço que vocês façam uma leitura, um entendimento, um resumo sobre o que seriam essas vigas e pórticos rotulados. Então lá a gente tem um resumo mostrando as vigas rotuladas do tipo Geber, as formas como são rotuladas, os pórticos rígidos e os pórticos rotulados. Como todo tópico, ao final do tópico, a gente também vai ter aqui listas de exercício visando o aprofundamento e a compreensão por completo dos conceitos que vamos estudar. Espero que vocês curtam esse conteúdo e nos vemos até lá. Forte abraço!